E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal, onde eu vou mostrar essa novidade do IBGE em parceria com a ANA, quem tinha essa notícia aqui de setembro de 2021, onde foi disponibilizado uma base de dados para as bacias hidrográficas do país. Esse link vai estar logo aqui abaixo do vídeo. E aqui eu recomendo que você leia essa notícia, ele explica o que é essa base de dados, são dois tipos, basicamente tem a base de bacias hidrográficas do Brasil e também a divisão hidrográfica nacional. E aí ele explica um pouco aqui qual é a diferença entre elas, por exemplo, a BHB, que é a das bacias hidrográficas, considera mais a parte dos limites naturais das bacias, enquanto a divisão hidrográfica nacional leva em consideração a gestão dos recursos hídricos, o uso da água e a ocupação do território. Beleza? Então é só ler aqui essa notícia. E o que importa para a gente no uso do QGIS aqui, seriam esses dois documentos aqui, vou abrir aqui em novas abas. Esse primeiro, ele é o documento, um relatório que ele explica como é que são feitas essas camadas, é só clicar aqui em download, na parte inferior. E eu recomendo que você leia pelo menos aqui a introdução para entender um pouco mais. Deixa eu baixar aqui. Pronto, a parte da introdução, ele explica o que é um pouco cada uma dessas camadas. Também tem uma parte aqui que ele apresenta essas bases, como é que é a questão de níveis e bacias autocodificadas por esse método que faz testa. Enfim, recomendo que você leia esse documento também. Mas este não é o objetivo do vídeo. Eu quero mostrar para vocês aqui, são exatamente estes produtos que conseguimos agora, de uma forma centralizada, de uma forma bem mais fácil. Antigamente, até pouco tempo atrás, era muito difícil você encontrar essas camadas, dependia de você fazer uma busca muito detalhada no site da ANA, ou então na agência de águas do seu estado, ou então em alguma secretaria específica do seu estado, era bem difícil. E agora ficou centralizado, então bem melhor mesmo. Então, para isso, clicando aqui nesse link que veio, que era esse botão aqui de acesso ao produto, temos aqui as duas opções. Eu vou abrir aqui as quatro abas, por exemplo, os vetores para as duas opções, as tabelas e o mapa aqui da divisão hidrográfica nacional. Vou começar aqui pelo mapa, onde ele apresenta realmente o mapa das divisões, só para que você veja o que é que é possível fazer com essas camadas. E tem aqui as três opções, que vão ser as macro-regiões hidrográficas, as meso-regiões hidrográficas e as micro-regiões hidrográficas. Isso aqui vai estar exatamente aqui, nessa aba aqui de downloads, onde tem essa documentação técnica, explicando um pouco mais sobre esses dados. E você pode baixar, como eu falei aqui, a macro, meso e micro de recursos hídricos. Então, baixando aqui. E na outra aba, temos aqui as bacias, nível 2, 3, 4, 5 e 6. Também a mesma documentação aqui, sendo que para as bacias, não para as DHN. Beleza? Então, abrindo aqui também tem a documentação. Se tiver qualquer dúvida sobre a estrutura dos dados, como é que foi feito, as colunas, tem tudo aqui detalhadamente. Então, baixe aqui também, é só clicar que vai iniciar o download. E aqui temos as tabelas, né? que está aqui nesta... deixa eu encontrar aqui a aba... está aqui, nesta última aba aqui, onde, por exemplo, você pode baixar estas tabelas. Vou abrir aqui, por exemplo, para o nível 2, algumas tabelas. Aqui tem algumas informações específicas, que eu vou mostrar logo mais também como conectar no QGIS. Beleza? Feito o download daqueles arquivos compactados, você precisa ter o WinRAR ou WinZip, qualquer programa de compactar e descompactar arquivos instalado no seu computador. Seleciona aqui todos, clica com o botão direito e clica em extrair aqui ou extract here. Vão extrair todos os arquivos shapefile para a mesma pasta. Lembrando que os arquivos shapefile só funcionam em conjunto, então esses arquivos com o mesmo nome aqui, eles são essenciais para que o arquivo principal, que é que tem esse formato .shp, ele seja reconhecido dentro do QGIS. Então, se não estiver exibindo a extensão aqui, é só você vir aqui em Exibir Extensões de Nomes de Arquivos. Beleza? Agora, para adicionar no nosso QGIS, aqui um projeto em branco, é só você diminuir aqui e você pode selecionar os arquivos .shp. Para isso, é só você fazer uma busca aqui e colocar .shp e seleciona aqui esses arquivos, clica no mais embaixo, segura o Shift e agora é só você clicar e arrastar para a janela do QGIS. Perfeito. É só soltar aqui e agora estão todas as camadas aqui no nosso projeto. Bom, vou mostrar aqui uma por uma, então vou clicar aqui para ocultar todas as camadas. E aqui temos a macro com essas opções aqui na tabela de atributos, aqui as macro-bacias, com suas informações de área, nome. Temos também as meso-bacias, aqui tem o nome da meso-bacia e qual macro-bacia ela pertence e a sua área também. E por fim, temos as micro-bacias, da mesma forma, o nome da micro-bacia, a qual meso-bacia ela pertence e também a qual macro-bacia ela pertence. Informação bem completa, pessoal. E por outro lado, temos também aqui as bacias nível 2, nível 3, 4, 5 e 6. Isso aqui tem a explicação naqueles documentos, abrindo aqui a tabela de cada um deles. O nível 2, a codificação alto tem dois dígitos e tem as informações aqui, o nome da bacia, o curso principal, o principal fluente, sub-bacias, A área total, número de cursos, densidade da drenagem, enfim, diversas informações hidrológicas aqui, bem relevantes. Já aqui no nível 3, a codificação alto tem três dígitos e assim por diante até o nível 6. E só para apresentar para vocês como trabalhar com aquelas tabelas que temos aqui, por exemplo, essa tabela aqui de os municípios, por exemplo, ele lista os municípios que estão contidos aqui em cada uma dessas bacias, daqui de nível 2. Ou, por exemplo, que os comitês, ele lista aqui também quais são os comitês estaduais ou interestadual que essas bacias estão contidas. Então, é só clicar aqui em baixar arquivo, se aparecer, ou arquivo, salvar como, baixar uma cópia. Vou baixar aqui, vou abrir no Excel. E aqui, pessoal, é muito importante que você salve esse arquivo no formato CSV. É só clicar aqui em arquivo, salvar como, vou salvar aqui na pasta bacias. E aqui é só mudar o tipo para CSV separado por vírgulas. Isso aqui é essencial para que o QGIS reconheça esse tipo de formato. Clico em OK, volto lá para o QGIS, venho aqui em camada, adicionar camada, adicionar camada de texto delimitado, ou aperto Ctrl-Shift-T, seleciono o meu arquivo CSV que eu acabei de criar. Aqui eu coloco sem geometria, essas configurações que estão aqui na tela, para que os dados sejam tabulados de forma correta, como está aqui na amostra de dados. Então, repare aqui, essas configurações estão na minha tela. E depois é só clicar em adicionar. E você pode, pessoal, fazer uma união entre essas duas tabelas. Por exemplo, essa tabela aqui, bacia nível 2, você consegue fazer uma união porque tem uma coluna nas duas tabelas. Então, você consegue fazer essa união fazendo essa atribuição. Vamos usar, por exemplo, aqui essa coluna COD-OTO, que tem essa numeração, que tem essa mesma numeração aqui nessa outra coluna. Para isso, é só você vir aqui nas propriedades da camada, nível 2, vem em uniões, clica aqui em mais, seleciona a camada que você quer unir, no caso, essa tabela aqui, realmente. Unir campo, codificação, OTO, com o campo-alvo, que é o campo que está nessa camada, que é o COD-OTO. E aqui eu quero unir os campos, seleciono aqui Campos Unidos, e coloco Comitê Estadual e Comitê Interestadual. Depois é só clicar em OK, OK, e quando eu abrir essa tabela de atributos novamente, lá no final vão ter essas informações que foram unidas aqui agora na própria tabela. Beleza? Dessa forma que você pode fazer uma união. Isso aqui foi somente um bônus mesmo. Mas essas camadas, acredito que vão auxiliar bastante a partir de agora, mais fáceis de serem encontradas. Informação de bacia, como eu falei, era um pouco complicada de encontrar. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, que estamos sempre postando novos conteúdos interessantes sobre o QGIS. Beleza? Então, por essa aula é só. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!